Música E aí, é o vídeo que você gostou. Olha só que você gostou. Olha só que você gostou. Então, você pode ver. Vamos ver. Vamos ver como é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL essa é uma coisa muito legal ela está preparada olha, ela está pronto ela está tão bonita ela não sabe que ela não sabe que ela está não sabe que ela não sabe que ela está trabalhando ela não está pegando ela ela não está pegando ela o oh my god . . . O que eu sou? Eu te agradeço, gente. Triste de falar comigo. A pessoa não precisa falar. A pessoa não precisa falar. Ela vai 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 falar. Para o tempo. Não, não. Não, não. Ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai. Vim olhar o vídeo no YouTube está querendo né. O que você gostou, eu gostei desse jeito. Mas você vai veram o vídeo no chat na descrição. e aí e aí eu 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 A gente vai nos encerrar no meu país conheço. Todos me falam de mineiro. I am on my way. A gente vai comer em mim... Eu também come. Quando você está fazendo sua vida, vá em mim. Você vai comer. Como ele disse que ele está voando. Ele disse que ele disse que ele disse que ele era você. Você quer fazer sua vida. Vamos lá. Oh my God, I can't believe this. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí